Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Quando o sol perdeu a luz E sentis uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo a tua dor E ao notar Que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Sorri Sorri Quando tudo terminar Quando tudo terminar Quando tudo terminar Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Sorri Nos teus ombros Sorri Sorri Vai mentindo A tua dor E ao notar Que tu sorris Sorri Todo mundo irá supor Fieis Feliz 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 Feliz